Fala viajantes, eu sou o Doug do Projeto Manifesto Viajante e hoje eu trouxe uma mesa de camping pra vocês. Obrigado produção. Bom galera, como a gente pretende viajar pelo estado do Paraná de motocicleta, a gente decidiu adquirir uma mesa para camping, pra gente estar fazendo as refeições na beira DBR, nos acampamentos selvagens, até mesmo em campings com estrutura, a gente tem a nossa própria mesa, a gente achou bem bacana. Vamos dar uma olhadinha como é que veio essa mesa aqui. Quem estiver interessado nesse produto e gostar, tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, depois a gente lê e responde todos os comentários, o link de todos os nossos produtos, inclusive dessa mesa, vai estar na descrição desse vídeo. Espera lá só um pouquinho, vamos abrir aqui. Vamos abrir totalmente o espaço aqui, porque essa mesa parece ser de um material bem resistente, galera. Olha só que bacana. Eu queria comprar, a princípio, uma mesa da Nature Hike, só que ela é de pano. Então a Luana achou um produto muito mole, muito flexível, assim. A gente decidiu comprar essa da Pacuni, que é também a marca do nosso filtro de água. Tá gravando aí, produção? Sim. O nosso filtro de água e também da nossa bomba de ar automática pra colchão, que vai estar tudo aí, os links na descrição e também os vídeos aí no card agora, todos na playlist de equipamentos e acessórios para camping, galera. Quem aí pretende começar a acampar? A gente tem vários vídeos aqui sobre acessórios e equipamentos para camping e também quem pretende viajar de motocicleta aí, galera. Mesmo se você não tiver moto, você tem aí algumas empresas que alugam motos e você pode ter uma experiência legal. E aqui, galera, ela já tá montadinha. Não liguem a bagunça que tá aparecendo, que hoje é o dia do Zoom Boxing, que a gente tá abrindo todas as caixas no mesmo dia. Então se a gente tiver com a mesma roupa durante vários vídeos seguidos nas semanas, não é porque a gente não toma banho, é porque a gente gravou tudo no mesmo dia e a gente vai estar finalizando esses vídeos quando a gente for usar os equipamentos no dia a dia, na natureza, em viagem. Essa aqui é a mesa da Pacuni, muito fácil de montar. A gente já montou como num passe de mágica. Pela primeira vez que a gente montou, muito rapidinho, acho que não deu nem dois minutinhos mesmo, a gente não sabendo muito bem como funcionava. Mas muito intuitiva, muito fácil de montar. E olha como é que ela fica guardadinha, pessoal. Nem muito grande, nem muito pequena, mas a gente que vai levar bastante tranqueiro na moto, bastante carga, bastante tralha, vai conseguir levar. E a gente vai fazer um vídeo exclusivo, pessoal, de como a gente vai montar a moto, moto home. Vai explicar certinho os dois alforges laterais, os dois alforges traseiros. Tudo certinho como a gente vai levar toda a nossa bagagem. A gente vai ser tipo um caracol, levando a casa nas costas da moto. Vai ser incrível, galera. Tô muito animado pra essa aventura. Vai ser a maior aventura das nossas vidas. E eu gostaria que vocês acompanhassem tudo aqui, as emoções, os lugares lindos, e as pessoas e as culturas que a gente vai conhecer no decorrer do tempo aqui nesse canal. Se inscreva e acompanhe essa aventura com a gente. Fala, viajantes! Hoje estamos aqui com a nossa mesa de camping da Pakuni. E vamos mostrar pra vocês como montá-la. E eu acho que é a mesa mais fácil de montar do mundo. Vamos ver, né? Que a primeira vez foi fácil. Só pega aqui, puxa. Olha só que bacana, galera. A gente já... Essa, ao contrário das outras, a gente já montou uma vez pra teste no primeiro dia que a gente fez o unboxing. E a gente ficou assim de cara com a facilidade pra montar. Se liga só. Ó, esse negocinho... É... Pera aí, que agora me perdi. Pera, eu passei aqui? Ah, abre mais ela. Não abre mais. Calma aí que eu tô indo aí. Ah, tá. Beleza, entendi. É, isso aí, ó. Aqui. Ué, mas daí ela tá descendo pra baixo? Não é assim? Aí, ó. Aí. Agora eu desco. Bem prática. A Luana que tá se bobeando. Corta, corta. Corta nada. Aqui é sem cortes. Aí abre tipo uma sanfoninha. Olha só que bacana, galera. E a única coisa que tem que fazer é colocá-la... Nos encaixes? Aqui em cima nos encaixes. Mas hoje tá bem difícil. Aquele dia a gente montou bem mais rápido, porque o mestre tava junto, né? Mas deixa que eu vou lá ajudar. Mas ela tá abrindo. Não era pra tá abrindo. Ah, não. Parou de abrir. O que que ela fez a ter? O senhor tem? Deixa o pai ajudar, ó. Meu amor, que que senão não rende o bagulho. Deixa eu ver. Pera lá, mas tá errado, tá errado? Espera. Cadê aqui, ó? O encaixe aqui? O encaixe aqui é só da mesa. Deixa eu ver... O encaixe aqui é só da mesa. É assim, ó. Não, é assim. Isso mesmo. Tinha que trazer o celular aqui pertinho. Como que a gente fez aquele dia? Assim mesmo. Aí. Aqui é, baby. Ó, tá vendo aqui, ó? Hum. Ele é aqui, ó. Pronto. Caiu. Tinha que mostrar pras pessoas isso de perto. Ó, primeiramente aqui o encaixe aqui, ó. Como vocês podem ver, tá vendo? Bem simples. A Luana se bateu um pouco ali porque ela tinha esquecido como é que é, mas é bem prático. Depois aqui, ó. Opa. Ai, não tô conseguindo enxergar. Me ajuda ali, amor. Você que tá vendo? Aí, ó. Aí já tá pronta a nossa mesa. Ela é nova, ainda tá com os plásticos. Eu vou tá tirando aqui pra vocês verem, ó. Ó. Mas é muito fácil. Vamos tá tirando aqui todos os plásticos dela. Me ajuda a tirar os plásticos. Mas eu não ia querer tirar os plásticos ainda. Por que não? Pra não estragar? É, é feio pra caralho esses plásticos aí. Tá gravando? Tá. Não é que é feio, galera? Deixa nos comentários. Agora vai começar a riscar tudo a mesa. Ah, mas é pra usar. Olha que bonitona. Tentei mostrar pra galera o bagulho bonito. Ela é tipo um... Um plástico, galera? Não, a parte aqui de cima é tipo um... Um acrílico? É, sei lá. Um plástico, um acrílico. Mas que parece lata também. Ah, sim. É verdade. Agora sim, galera. Vocês vão conseguir ver ela de fato. Olha só que bacana. A mesinha da Pacuni. Tem link na descrição. Quem gostou do produto. Nosso link da filiado. E ali as nossas cadeiras da Nature Hike. E a nossa barraca da Nature Hike. E é assim que vai ficar o nosso cenário nos acampamentos. É isso aí, galera. Só imagina lá atrás de uma cachoeira, coisa mais linda. Ou uma praia, uma montanha. Ah... E aqui estamos, galera. Com nossos equipamentos de camping. E aqui nós vamos fazer nossa comida. Vamos fazer nossos cafés. Nada aí. Vamos cortar nossas comidinhas aqui. Nessa mesa. Fogareiro. A gás. E a álcool. E vamos... Ficar nas mais belas paisagens aqui no Paraná. Então se você não quer perder nenhum episódio. Nessa nova aventura que vai iniciar. Vai ser o episódio 1. Temporada 1. O Desvenando Paraná. A nossa websérie. De uma viagem de moto a baixo custo. Acampando. Cozinhando em fogareiro. Uma viagem... De fato. Mais econômica que a gente puder, né gata? Pra gente conhecer os principais lugares. Aqui do nosso estado do Paraná. A gente convida você a se inscrever nesse canal. Pra acompanhar toda essa jornada. Que eu garanto que vai ser a mais importante. Da nossa vida até agora. É só de falar. Já me dá um frio na barriga, galera. Vai ser incrível essa viagem. A gente conta com a presença de vocês. Assistindo aí na telinha. Nosso conteúdo. Me brinde. Saúde, meu amor. A nossa viagem ao canal Manifesto Viajante. Até o próximo vídeo, galera. E quem quiser estar acompanhando a nossa viagem e os vídeos em tempo real. Se torne membro do nosso canal. Tchau. 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 Tchau.